Olá a todos, o meu nome é Hugo Figueiredo, estamos aqui no Vódromo da Malveira, em colaboração com a revista Triatleta, com a Specialized e com a Speed Edge Performance e vamos fazer testes aerodinâmicos na minha Specialized Tarmac para tentar melhorar a minha posição para a prova do Ironman 70.3 Cascais. Olá, o meu nome é Bernardo Gonçalves da Speed Edge Performance, estamos aqui no Vódromo da Malveira para fazer alguns testes aerodinâmicos com o Hugo. O que nós vamos fazer é um conjunto de testes de 3 a 4 km, em que vamos testar várias configurações do equipamento dele e tentar otimizar a sua performance. Nesta imagem temos a bicicleta baseline, ou seja, a bicicleta com equipamento usado por mim na prova do Triatlo Longo Demora, exceção das rodas. O objetivo é agora ir aos poucos fazendo os upgrades e ver o quão mais rápido consigo ficar. Vamos a isso. Feitos os registros com o equipamento base, chegou a hora de passar às alterações. A primeira delas passou por trocar o meu tri-suit de prova pelo skin-suit da Specialized. Em relação ao fato da Specialized não conseguimos obter ganhos significativos, o tamanho do fato não estava bem ajustado ao meu corpo, o que acabou por comprometer os resultados. A segunda modificação feita foi nos tensores, onde coloquei o extensor da Specialized e teo o Vans clip-on. Este upgrade melhorou a minha eficiência aerodinâmica em quase 4%, o que se irá traduzir na prática em 1 minuto e 33 segundos ao longo dos 90 km. Portanto, vamos agora passar à terceira alteração do dia. Vamos mudar do EV8 2 para o EV8 3. E vamos ver a nível de aerodinâmica e de conforto, se o capacete tem alguma alteração. Na comparação entre os dois capacetes, não encontramos diferenças a nível aerodinâmico. Porém, a capacidade de ventilação do 3 é bastante melhor, o que vai ser muito útil no dia da prova. Então, vamos para a nossa quarta vaga de testes. Mudei os sapatos, agora estou com o Specialized Torque da S-Works. E vamos comparar com os sapatos de triátil que eu estava a usar há bocado. Os sapatos tiveram resultados muito positivos, que se irão traduzir numa poupança de 51 segundos ao longo do percurso de Cascais. Vamos agora para o quinto teste, agora sim com as rodas de competição. Trocamos as rodas de treino para as rodas de competição, as Roval CL Rapido. E vamos lá ver agora se temos ganhos de velocidade. As Roval CL Rapido apresentaram resultados muito positivos, ou seja, menos um minuto e meio no dia da prova. A última alteração do dia passou por trocar o EVA 3 pelo Specialized S-Works McLaren, comparando assim um capacete de estrada com um capacete de contrarrelógio. O capacete de contrarrelógio mostrou efetivamente ser mais rápido, mas não o suficiente para abdicar do conforto e ventilação do EVA 3, que será a minha escolha para o Ironman 70.3 Cascais. Acabámos agora os testes, foram duas horas de testes mais ou menos. Foi duro. Experimentámos cerca de seis setups diferentes. Qual é que achaste que foi a maior alteração dos testes? A maior alteração de todas foi mesmo nas rodas. As tuas rodas de treino, em comparação com estas, são bastante menos eficientes e, portanto, é algo que, sem dúvida, faz uma grande diferença em termos de nível de conforto. Sim, na minha perceção houve duas coisas que realmente fizeram muita diferença na perceção de velocidade. Os tensores, mais já à frente, vamos analisar melhor, mas pareceu-me que melhorou muito a minha posição e o conforto. E as rodas, obviamente, fizeram toda a diferença para as rodas que eu tinha de treino. Em relação ao conforto, o capacete, este que eu estou a usar, senti uma capacidade de arrevecimento muito maior do que o EVA 2 e, quando comparado com o capacete contra relógio, então, uma diferença mesmo muito grande no conforto. Sim. Um dos aspectos do capacete contra relógio é que poderá ser mais aerodinâmico, no entanto, a capacidade de avaliação é muito mais reduzida e, logo, poderíamos ter algum benefício aerodinâmico, mas temos de perceber também as condições climatérias que têm que vamos correr e, se vale a pena ou não, usar o capacete contra relógio. Portanto, nós agora vamos fazer mais testes, em breve, para minimizar ao máximo ou melhorar ao máximo a minha posição, mas todos os resultados deste teste vão estar disponíveis depois mais à frente no podcast que eu vou gravar no TriCast com o Bernardo. Portanto, não percam esse podcast. E resta-me agradecer à Specialized, à Triathleta e ao Bernardo e à Speed Edge Performance por terem estado aqui e vamos ver o que é que conseguimos fazer até Cascais. e vamos ver o que é que conseguimos fazer até Cascais.